E aí rapaziada, olha a tartaruguinha aí Amor Dinho Que legal, que bonito hein Nossa, é muito bonita ela Agora ela bateu na água, olha a água hein Só que eu acho que é melhor você pegar ela e soltar Ela tá cansando, só pega ela ali Só pega ela aqui ó Isso Ela tá cansando A onda vai levar ela Tá indo embora Tá indo embora, foi isso Pô, que legal meu Valeu galera